é de ficar a sua fé, seja para o seu uso pessoal ou para presentear uma pessoa que você ama. A loja fica aqui em João Pessoa, na subida da integração. Para mais informações, entre em contato com o 988414320. Vou repetir. 988414320. Vai lá, abençoa a vida dessas pessoas. Anota o WhatsApp, você pode também pedir pelo WhatsApp, tá bom? Olha, agora eu vou chamar a Flávia Fernanda.